Finalmente temos o evento novo e olha, um evento muito top, e ele lançou o Ultimate Birthday, que é aí o aniversário do Ultimate Team com cartinhas impressionantes. Cara, dá uma olhadinha aqui, tem o Messi 94, todos eles aí com dois playstyle plus, temos aqui o De Bruyne, Benzema, tem duas versões do Benzema, tem também o Rodrigo, duas versões do Rodrigo, tem muita cartinha boa pra gente tentar no draft. Aí você me pergunta, Lucas, acabou? Não, isso que é o melhor, não acabou. Também temos o Ultimate Birthday dos Icons, com o Gulitão 94, tem ali duas versões do Henrique, Berkamp, tem duas versões do Berkamp, Carlos Alberto, que tem uma baita cartinha Icon, ele ganhou um upgrade aí de birthday também. Wander Saar, Wander Star, e o Blank, muito jogador bom pra gente tentar no nosso incrível draft. Muito obrigado, Donnie, porque esse evento parece que tá bem legal. Então vamos lá, começando com a tática, né, manos? Eu acho que eu vou pegar... Eita, a tática aqui não foi tão boa assim, vamos com essa aqui, vai. Drevin 433. Posso objetivo? Conseguir essas novas cartinhas de aniversário. Vamos começar com o Rivaldo, que é o melhor aqui, esse Rivaldo 91, e agora eu vou pro ataque. Ok, começamos mal. Rivaldo e Lewandowski, quer dizer, não mal, né, duas cartinhas de 91, é porque a gente tem a possibilidade agora... Esqueça tudo imediatamente. Lionel Messi, birthday chegou. É, fala do homem. Messi, aniversário ultimate. 5 barra 5, dedicação alta no ataque. É uma cartinha muito forte. Joga de atacante e meio campo ofensivo. E olha só, manos, ele tem como destaque a condução e a finalização e o passe. Dois play styles bem apelões, tá? Chute colocado e também aqui o técnico. E ainda tem os play styles que não são plus. Cavadinha, bola parada, tic-tac, passe direto, pé de vento, trivela. Mano, essa carta dele deve estar muito boa. E veio o Benzema, mas aí, Benzema, desculpa, né? Pior que essa cartinha do Benzema também é braba, tá? Chute colocado e disputa aérea. Aí tem cartinha pra botar no ataque, mas aí o Messi tem um negócio aqui no meu coração. Conseguimos já o Messi, meu Deus do céu. Olha que início maravilhoso. Já vai deixando o like aí pra dar aquela força. Mas é só o Messi também, né? Lewandowski, rival dali, mais ou menos. Vamos lá, meio campo direito aqui deu ruim também. Vou pegar o baile. Agora vamos para o nosso patrocinador, mas lembrando, é para maiores de 18 anos. Então se você não tem 18 anos, você é obrigado a pular essa parte, beleza? Pula aí. Vem comigo aqui que a nossa plataforma tem um joguinho chamado Mines. E olha só, eu tenho 2.406. Botei milzinho aqui, tá? Como funciona? Se eu tirar o diamante, eu ganho. Poderia retirar, teria um lucrinho pequenininho. Se eu conseguir mais diamante, vai multiplicando mais. Ó, aumentou o multiplicador, tá vendo? Se eu tirar a bomba, eu perco. Tá indo bom. Tô deixando, já dá aquele medinho, né? Vamos ver até onde vai? Poxa, mais um. Mais um. Ai, tirei bomba, mano. Por isso que eu falo. Muita consciência, gente. Lembrando que o foco aqui da plataforma é o entretenimento. Então assim, tira aquela ideia que você só vai ganhar que não existe, tá? E se você tem esse pensamento, não é nem para você isso aqui. Esse negócio aqui é para quem curte entretenimento. Vamos lá. Foi um bom início, eu precisei recuperar, né? Cara, mais um. Ai, deu bom, deu bom. Vou retirar. Tá, comecei com R$2.400, como eu tinha falado para vocês. Terminei com R$3.484. Tô feliz. Resolvi sair e deu bom. Ó, lembrando que a plataforma aceita depósito mínimo de R$1,00. Então é uma boa oportunidade caso você queira conhecer mais aqui os jogos disponíveis. Também tem depósito e saque via Pix, deixando aí mais seguro, fácil e rápido para todo mundo. Qualquer problema que você tiver com a plataforma, eles têm também suporte 24 horas durante 7 dias na semana. E se você usar o meu cupom LUC ou for através do link que tá aqui na descrição, você ganha um bônus de boas-vindas caso você seja um novo usuário na plataforma. Esse bônus de boas-vindas te dá até R$1.000 e também 40 rodadas grátis nos jogos originais aqui da plataforma que dá para usar pelo PC e pelo computador. Beleza? Mais um meio campo central. Hum, será? Vou pegar o Rush que é Icon. Tinha até o Valverde ali, mas acabei indo no Icon. Zaga. Bastone, porque tem dois PlayStyle Plus. E é também jogador com maior overall do lado da jogadora do Manchester. Mais um, vai. Um bom, e aí? Um cara brabo. Talvez Gomes, Bonucci. Bonucci? Mano, Bonucci, será? Tá jogando lá na Alemanha, mano. Eu vou de Gomes, vai. Só pela velocidade mesmo. Mas a gente tem que tirar um zagueiro melhor, hein? Precisamos de um xerifão ali. E precisamos também de um lateral direito. Por enquanto a gente vai com essa jogadora. Na esquerda... Opa, Ashley Cole. Vai ganhar a vaga que tem até o Tel, mas vamos de Ashley Cole. E vamos fechar no gol com quem, hein? Será que vai vir um novo Wondersart? Não, mas temos o Cacilhas. Esse Cacilhas aqui é muito brabo. Então temos o Messi, por enquanto, de uma cartinha muito especial, mas tô achando o time meio fraco no geral. Goleiro reserva. Uh! Olha quem apareceu. Wondersart. Ele tem quatro play styles, mas não tem play style plus de goleiro nesse UFC, né? Acho que só vai vir no próximo. Mano, cinco de finta e cinco de perna ruim. Fala do meu goleiro. Vai vir pro time e vamos testar o homem, hein? Que isso, velho. Dois jogadores aí de aniversário. Dois Ultimate Birthday. E vamos com tudo pra cima. Ian Couto. Estamos precisando de lateral. Ele vai ser titular. Fato. Lateral esquerdo a gente tá bem. Então vamos pegar o Ian Couto. Toma. Ah, lateral esquerdo. Precisa do zagueiro, né? Mas tudo bem. Vou pegar aqui o Acunha. E é aquela coisa, né? Vou deixar o Ashley Cole primeiro, mas eu gosto desse Acunha pra cruzar, mano. Ele cruza muito bem. Rapaz. Uh! Doni aí tá demais. Me diz que ele faz o meio campo central. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, faz o ataque. Show. Faz o ataque. Então o Bear Camp 93. Cinco de fintas. Dedicação alta no ataque ali, né? Ele tem uma finalização muito boa. Condução também. Dois Play Style Plus. E é o domínio. E também o Trivela. Então o Bear Camp. Vamos tirar aqui o nosso grande Lewandowski. Talvez deixar o Messi na frente. Depois eu faço um teste aí. Vai vir mais, hein? Vai vir mais. Confia. Agora a gente tem aqui o Veron. Eu vou pegar o Veron. E aí vai entrar no lugar desse jogador aqui. A gente deu uma melhorada agora na Meiuca também. Precisamos de um ponta direita, gente. Um ponta direita rabiscante de preferência. Nossa. Mano, eu não sei porque. Eu olhei rapidinho pro Benzema pra barba assim. Me lembrou o Neymar na hora. Tipo, uã? O Neymar não tem cartinha de aniversário. Mas é o Benzema. Ele apareceu de novo. O problema, Benzema, é que você só aparece quando vem cara da hora. E agora a gente tem um gulitão, cara. Então, gulitão. Então, 5 barra 5. Dedicação alta no ataque e na defesa. Joga de meio campo central, meio campo ofensivo, atacante. E ele tem dois playstyle plus de ataque, né? Chute colocado e pombo sem asas. Então, o certo seria talvez botar ele no ataque. Vou falar bem real pra vocês. Por conta desses playstyle plus. E ele também ali, ó. Tem um ritmo bom. Finalização, passe. Só que... Se eu botar ele no ataque, alguém vai ter que perder a vaga, né? Um Messi ou o Bearcamp. E aí eu queria jogar com uns três. Então, a gente vai botar ele na Meiuca mesmo. Vai fazer a Meiuca pra gente. Vamos assim por enquanto. Agora a gente precisa de um ponto à direita. Meio campo direito. Isso, mano. Não para de vincar. Só cartinha de aniversário. Meu pai amado. 5 de perna ruim. Dedicação alta na defesa. Ele é bem marcador. Olha o físico dele, mano. 91 e defesa 88. Só joga de meio campo central também, mano. E ele tem aqui, ó. Carrinho limpo e xerife. Precisava de um zagueiro desse, né? Aí o Verão vai perder a vaga. Cara, olha... Mano, a gente conseguiu muito jogador aí de aniversário do Ultimate Team. Faz... Tá bom, Benzema. Venha, Benzema. Venha. Que que é isso? Eu tô chocado, mano. Deixa eu ver. Benzema faz outra posição. Ele só faz o ataque. Caraca, moleque. Tá. Ainda veio o Cruyff. Mano, eu preciso de um ponto à direita. Eu tô pensando em pegar o Cruyff aqui. E aí eu vou ter que botar alguém improvisado na direita. Nem que seja o Cruyff. Alguém vai ter que fazer à direita pra gente. Já que não tá vindo. Nossa. Meu Deus do céu. Ainda apareceu aqui o Snyder. Baita cartinha, tá? 92, mano. Inclusive, se eu escolho ele, ele seria melhor que os nossos meio campo... O Keane ali. Mas eu quero testar o Keane. Essa cartinha dele é a cartinha de... Herói, né? Cara, 5 barra 5. Condução absurda. Os dois Playstyle Plus dele. Passe direto e pombo sem asas. Ele poderia jogar no lugar do Keane. E também no lugar do Rivaldo. Pera aí. Me chamou atenção aqui, hein? Vamos pegar, hein? Ele faz o lugar do Rivaldo, velho. E agora? Meio campo direito não vai vir mesmo, né, gente? Vou ter que improvisar alguém na direita. É. Vou ter que improvisar alguém na ponta direita lá. Não veio. E essa jogadora? 87. Pizarra azul não faz, né? Vou pegar ela aqui mesmo. Cara, que tanto icon. Que tanta gente boa. Meu pai, muita gente pra testar, tá ligado? Bom, eu tenho uma notícia boa. Tô aqui arrumando o time e vou falar pra vocês agora. Se vocês querem participar de um sorteio... No qual a premiação é uma cartinha do Foot Birthday... Vai no meu Instagram, tá? Eu vou anunciar lá uma foto. E aí vocês vão ver lá como participa. O ganhador vai poder escolher um item, que seria uma carta desse evento. E aí você pode escolher qualquer uma. Tem o Messi, tem o Gulitão, tá? Lembrando, você tem que ter a sua conta direitinho no Ultimate Team, Playstation ou Xbox. Mas é isso, eu devo soltar a foto anunciando o sorteio segunda-feira. É segunda-feira agora. Já vai indo pro meu Instagram. Eu vou soltar a foto lá. Vocês vão ver como faz pra participar. E quem ganhar vai poder escolher uma cartinha desse último evento do Foot Birthday. Beleza? Não perca essa oportunidade. Então já vai no meu Instagram. Imagina você ganha e escolhe o Messi pro seu time no Ultimate Team. Ou então o Gulitão. Ou então o Bearcamp. Fã, tem muita gente boa. Vamos pegar o treinador então. Ó, com esse treinador aqui a gente completa 33 de entrosamento. O máximo possível. Então tá aqui. Tem Cruyff, tem Messi, tem muita gente boa. Eu tenho que encaixar alguém na direita. Eu acho que vou encaixar o Cruyff mesmo. Só pra gente se divertir aqui e ver. E testar esses jogadores. O cara tá com o Gulitão. Ronaldo. Não, o time dele tá bom. Só não tem nenhum... Nenhuma carta desse último evento aí. Ó, o Messi, lembrando, ele não faz a ponta direita e meio campo direito. Então, mano... Eu não vou usar o Messi fora da sua posição, não. Vamos usar aqui o próprio... Vai ser o Cruyff. Vou sacrificar o Cruyff pra jogar lá. Messi. Vamos tentar com... Messi. Ele tem o chute colocado, né? Vamos lá. Tem Gulitão que é brabo na cabeça. Tem Gulitão marcando o Gulitão, né? Ai, ai, ai. Dona Luma. Jogada. Sai o Cruyff. Capou, faz o cruzamento. Não, não, não. Vamos lá. Cruzamento de novo. Escanteio de novo pra gente. Gulitão. Tá indo muito forte. Tá indo muito forte, mano. Ó o meio. Ai. Tirou. Ficou no chão. Atrapalhou. Gulitão. Gulitão. Que isso? Mano. Agora tem que acertar isso aqui. Vamos lá, Snyder. Acerta. Dei fraquinho. Mais aqui, ó. Isso. É isso. Tirou. Tirou. Tirou ali, velho. Não é acreditável. As baias e os xingamentos agora. A torcida quer ver. Ai, mentira que essa bola. Ai. Essa bola passou no meio de todo mundo. E o pior, foi a primeira vez que ele chegou, velho. Foi a primeira vez que ele chutou no gol, mano. Primeira vez que ele praticamente invadiu nossa área. Inacreditável. Vamos lá, vamos que dá. Ai, na hora do chute. Vesse. Pegou do Naruma, velho. Ai. Ai, tentou uma bike. Lembrou pra ele a bola. Que azar. Ih, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Essa bola tinha que ter saído. O Bastoni mandou muito, tá? Boa jogada. Ó o Messi. Toma. Toma. O Berkham fez jogadaça. Fez jogadaça. E finalmente a gente conseguiu fazer o gol. Jogadaça mesmo, tá? O Berkham mandou muito. Boa, bola do Messi. Vai embora, vai embora. Domina. Toma. Golitão. Dois da um. Virada. Nosso time de jogadores de aniversário. Na verdade, aniversário do time de time tá bombando, mano. Putty Burton tá bombando. Vai a cunha. Cruzamento. Isso. Que golaço do Cruyff. Meu Deus do céu. Que golaço do Cruyff, filho. 3 a 1. Fora o baile, hein. Calma, tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Tem muito gol pela frente. O Ronaldo. Boa, Van der Star. Vou fazer o seguinte agora. Vamos testar o Benzema. O Messi vai pra meio campo ofensivo. E o Benzema vai fazer o ataque pra gente. Teremos alteração. E daí? Nossa senhora. Bateu. Bateu. Bola viaja pra... No. Foi jogado do time. Quase. Cara, o Deburino dele tá jogando de lateral direita, isso? Olha o Messi. Olha o Messi. Imponha muito rápido. Ah, do cuidado. Boa. Voltou pra ele a bola, mano. Até fora. Boa roubada. O bote foi preciso. Descendo pra encaixar o contra-ataque. Quem sabe? Bora. Boa. Boa. Snyder. Pegou. Snyder. Ah! Snyder de novo não. Quase que ele conseguiu a terceira vez. Escapou aqui, ó. Ficou aqui. Boa chegada. Vai, Golitão. Solta o pé. Pegou. Canteio. Golitão marcando o Golitão. Bola vai mais atrás. Final de jogo. 3x1. Não teve jeito. Não conseguiu segurar o nosso time. Até que terminou equilibrado os números, né? Mas no primeiro tempo só dava gente, mano. 10x8. Mais finalização. E o melhor da partida foi o Golitão. E as cartinhas do Foot Birthday estão absurdas. O time do nosso adversário tá brabíssimo. Ah! Essa bola passou no meio de todo mundo, Alex. Colasso. Passou no meio de geral. Já era. Bora, Messinho. Não é muito da velocidade dele, mas vamos tentar. Jogada. Aircup. Ai, pegou. Não, 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 não. O gol perdido, velho. O goleiro foi bem, né? Acabei esquecendo de não botar o Cruyff. Agora vai. Jogado o Cruyff. Começa. Ah! Quase um golaço. Canteio. Jogadinha ensaiada. Aí não, né? Aí não, né, Pedro? Para. Vai meter gol assim, né, gente? Messi. Ó, Messi. De direita. Nossa, defesaça, velho. Protocolo, Gullitão, hein? Vai, Gullitão. Tenta. Ah, não. Muito forte. Percado, Alex. Boa. Ai, voltou para ele. Um. F. 2x0. Agora já era, hein? Agora já era. Gullitão. Tô jogado. Vai, Berkamp. Vai, Berkamp. Bota o corpo na frente. Nossa, o Zinchank mandou muito. Boa bola. Cara, tava impedido. Mas olha o gol que o Snyder perdeu, mano. Inacreditável, né? Tá maluco. Que gol foi esse, mano? Poxa. Até o Caio tá zoando, mano. Ok, vamos ver o que ele vai fazer com o Henrique. O Bastoni é muito bom, mano. Essa carta do Bastoni apelona demais. Ó o Messi. Caraca, pegou, filho. Rapaz do céu. Pegou de novo. Foi jogada. Ah. Vai acabar o jogo. A gente não fez nem um golzinho de honra. Acabou o jogo. Mereceu um golzinho, né? O Ederson foi impressionante. Ele jogou melhor. Mereceu a vitória. Mas um golzinho a gente merecia, velho. Ó, posse de bola. 50 pra cada. Mas ele deu 10 finalizações. Eu só dei 4, tá? E o Ederson catou muito. Então acho que uns 2x1 poderia ter sido aí. Pelo menos um golzinho pra gente ficar feliz. Mas, mano. Essas cartinhas do Flute Birthday são absurdas. Muito boas. E eu quero caçar mais, hein? Quero o Rodrigo e os outros jogadores que a gente não conseguiu ainda. É isso. Tamo junto e até mais.